Utilize o cupom SCARAB10 no site da Jambô e tenha 10% de desconto em qualquer compra. Corre lá e aproveita. Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu tô aqui pra trazer mais uma ficha de personagem dentro do sistema do Ordem Paranormal RPG. E como vocês já viram no título, vão aproveitar esse hype das 4 novas origens que vieram com a HQ Iniciação e hoje eu vou trazer pra vocês uma ficha utilizando a origem de Professor e eu vou dizer pra vocês que dá pra montar ali, pelo menos na minha visão, um ocultista de suporte bem legal. E como a ideia é fazer vocês conseguirem jogar com essas fichas, então eu tô fazendo uma ficha com nex bem médio pra baixo pra vocês conseguirem usar na maioria das mesas que vocês forem jogar aí com os amigos ou online, enfim, vamos lá. A gente começa então com o nosso personagem, origem Professor. A classe vai ser um ocultista graduado e os atributos já estão aí na tela. Vocês podem ver, ele tem 1 de força e 1 de agilidade, 3 de intelecto, 1 de vigor e 4 de presença. E com os 25% de nex, como eu falei, deixando essa ficha um pouco mais baixa pra vocês conseguirem usar na maioria das mesas, ele fica com 25 pontos de vida, 45 pontos de esforço, 35 de sanidade e a defesa base dele é 11 porque eu também não coloquei nenhum outro equipamento, até porque eu acho que nem precisa. Como sempre, antes de falar das habilidades e da estratégia ali mais ou menos que eu penso de usar ele num combate ou numa investigação ou alguma coisa do tipo, vamos falar das perícias, porque eu acho que eu coloquei perícias ali bem bacana que pode ajudar ele a ser esse ocultista de suporte bem colocado, como eu quis ali colocar nessa ficha dele. Então ele tem ciência, diplomacia, furtividade, iniciativa, intuição, medicina, ocultismo, reflexo e vontade. Como eu falei, ele já tem algumas perícias ali pra ajudar no suporte e se vocês perceberam, eu coloquei também iniciativa justamente pra tentar fazer com que ele jogue primeiro, quando ele seja o primeiro ou um dos primeiros a jogar no turno, a fazer o seu turno ali primeiro na rodada de combate, principalmente porque como ele é um suporte, quanto mais cedo ele usar os buffs e os debuffs, melhor pra equipe, melhor pra cena como um todo. Mas vamos lá falar das habilidades, começando pela habilidade da origem, que se você não sabe, eu já falei dessa origem no vídeo passado, mas é aula de campo, você gasta dois pontos de esforço e você dá mais um de atributo pra um outro jogador até o final da cena. E como eu falei, aqui já começa o suporte, porque você pode dar mais um de atributo pra um combatente e ele ganha mais um de força ou mais um de agilidade e aí só vai ajudar ele a acertar os tiros ou os golpes e o que mais ele precisar fazer. Ele tem também o saber ampliado, a habilidade de trilha de graduado dele, que nesse Nex dá acesso a mais dois rituais, mais um de primeiro círculo e mais um de segundo círculo, o que é muito importante, vocês vão entender quando eu falar dos rituais dele. E também coloquei o potencial aprimorado pra dar mais pontos de esforço, só porque o ocultista sempre gasta pontos de esforço, também tem a habilidade dele que não é uma habilidade de ocultista, mas gasta pontos de esforço do mesmo jeito, então é sempre bom ter um pouquinho a mais. E aí como eu falei, nos rituais tem vários rituais bacanas que você pode colocar, eu foquei aqui no suporte, então basicamente nenhum dos rituais dá dano, digamos assim, mas tem um potencial muito bom. Eu coloquei vários, eu vou passar aqui por eles, por exemplo, amaldiçoar arma, perturbação, polarização caótica, definhar, espirais da perdição, ódio incontrolável e o próprio cinerária. Todos esses rituais de primeiro círculo que vão servir pra suporte, pra aumentar efeitos dos rituais, o polarização caótica pode afastar um inimigo ou atrair se você quiser por algum motivo, e várias outras coisas, mas o importante aqui, o foco dessa ficha é justamente os dois rituais de segundo círculo que você aprende. O ocultista normal que não for graduado nesse Nex só tem acesso a um ritual de segundo círculo, aqui você tem acesso a dois, e por causa disso eu coloquei aprimorar mente e aprimorar físico. Com eles você pode escolher com aprimorar físico força ou agilidade, e com aprimorar mente intelecto ou presença, e você pode dar mais um desse atributo pra um jogador. Então se você combinar uma habilidade com a outra, você consegue dar mais dois no mesmo atributo pra um jogador, só que você tá em Nex 25%, então os monstros são meio fracos ainda. Então assim, o combo pode ficar realmente muito forte. Sem falar que com os outros rituais que eu coloquei, se você não quiser mudar nada, você pode controlar o campo de batalha de uma maneira que com certeza a chance de alguém sair ali morto é quase zero, é capaz que as pessoas nem consigam se ferir antes do combate acabar. E o inventário de ocultista não tem nada de mais, a única coisa que eu posso acrescentar é que vocês viram ali que o ocultismo tinha mais sete, porque eu coloquei uma vestimenta de ocultismo pra dar mais dois, nem aprimorei nem nada, porque geralmente em Nex 25 a gente tem ali a patente mais baixa, não dá pra carregar muitos itens com categoria muito alta, então eu coloquei só uma vestimenta, é categoria 1, dá pra ele levar, tá tranquilo. Eu acho que com uma ficha dessa do jeito que tá, só colocar ali obviamente os componentes ali no inventário, você consegue jogar tranquilo, fazer um controle de espaço bem legal ali na hora do combate. Se tiver um combatente ou um outro ocultista de dano, ele vai te agradecer muito com esses rituais que você tem. E cara, na hora da investigação realmente não tem muito aonde ajudar, o máximo que você pode fazer ali talvez se for falar com alguém é uma perturbação pra fazer uma pessoa ficar esquisita ou não atrapalhar uma investigação, não tem muito o que fazer, mas no combate o suporte dessa ficha tá bem forte. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa ficha, desses combinhos que eu fiz em Nex baixo pra poder jogar com o professor. Se você quiser fazer o download da ficha, o link tá aqui sempre no primeiro comentário fixado. E não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal pra não perder outros vídeos falando do Orden Paranormal, falando do HQ, de outras coisas que virão, montando fichas, falando de criaturas, enfim, tudo desse universo, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.